O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se Galerinha. Assalto gaúcho, ô guri, fica atento, isso é um assalto, eu levanto os braços, te aquieta que é melhor para ti, não tentes nada, cuidado que esse facão corta que é uma barbaridade, assalto em Brasília é diferente, querido povo brasileiro, vamos aumentar o IPTU. Vê, Vitinho, tá tocando em teu celular, mulher, 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 alô amor, Vitinho, onde é que você tá o dia todinho, eu tô te esperando, amor, eu tô na casa da mamãe, tu é muito cara de pau, eu também tô aqui, você não tá não, amor, vou falar a verdade, tu lembra aquela loja que tinha aquela Melissa Rosa, que tu tava doidinha pra ganhar, lembro sim, sim, hum, tá comprando pra mim, Não, não, eu tô num barzinho que tem do lado daquela loja, manda pra mim Ô Bilu, 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 ó, quem comer primeiro, aqui, o seu e o meu, vai levar a bolada, tá apostado? Mas quem ganhar pode levar? É seu, se você ganhar é seu, agora se você perder vai me dar o dobro, tá certo? Acabei Olha, mulher, a internet tá meio lenta aqui, viu? Mas é assim mesmo, a gente vai e não tá nem aí pra ela não Foi, tá lenta a internet, é? Eita, mulher, tá lenta aqui só, viu? Tem como ajeitar não aí? Vou dar um jeito, viu? Ô, coisa boa Olha, a vizinha vai ajeitar a internet pra gente conversar, aí eu ligo pra tu, viu? Eita, mas não é? Melhorou a internet? Melhorou Afilarinho Moço Hã? Um açozinho? Milena, um açozinho aí pro rapaz aqui Aqui, moço, o açozinho que o senhor pediu Eita, fazendo um cucuzinho, né? É, sim Mãe, cuscuz é com S ou com Z? O que é que é? Aqui em casa a gente come com leite Ai Ih, fica triste Ei, princesa Eita, minha senhora Não Ei, meninas, olhando bem aqui, isso parece até uma índia Uuuuh, de qual tribo? Da tribo full Aaaaaaah Mãe, sabe aqueles dias que a gente acorda com preguiça até de falar? Hein, mãe? Aqueles dias que a gente acorda com preguiça até de falar? Mãe fala alguma coisa? Tô com preguiça O Jerôme chegou lá na casa do Tião Hã? Falou, pronto Tião, tô pronto pra ir pescar Uai, o que que você tá levando nessa bolsa pendurada? É uma pinga Falou, mas Jerôme, nós não combinamos que a gente não ia mais beber cachaça, rapaz Pra que isso? Ainda vai levar pra beira do corvo Sabe o que que é? O tio pensando o seguinte, Tião Vai que nós tá lá e uma cobra morde nós Passa um pouquinho de pinga onde ela mordeu Toma um golinho pra cortar o veneno Falou, ai, beleza Uai, e essa outra bolsa tá levando o que? Cobra, vai que chega lá, não tem Medida de precaução Eita, Rodete do riso E aí, Zé Lascapiorra Tem novidade Vai, tá sim O dinheiro do meu empréstimo saiu e eu vou montar um negócio Vai montar um negócio? Vou Vai montar o que, Zé? Vou montar um cabaré Um cabaré? É E ó, as meninas que vão trabalhar comigo vão ganhar sete mil e quinhentos reais Então assim é bom, né? É Eu vou entrar com a parte administrativa e tu quer ser o que? Eu quero ser a quem? Claro Ô meu amor, fiz uma comida tão gostosa pra você hoje Obrigado tia A minha mãe sempre dizia que eu seguisse o que meu coração dissesse E aí a senhora seguiu? Nunca segui Por que? Porque eu nunca entendi o que ele dizia Tum 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 Próximo Bom dia, doutora Bom dia, amor Se que eu posso ajudá-lo? Tô com uma dúvida Por que é claustrofobia? Claustrofobia é pessoas que tem medo de lugares fechados Após eu tô com esse negócio aí, doutora? Sério? Quais são os sintomas assim finam? Toda vez que eu vou num bar, eu tenho medo do bar tá fechado Isso aí não é claustrofobia mais não, você já volta, procura outro médico, viu? Meu Deus do céu É Acabou que foi jogar truque na casa do amigo Sim Chegou lá, deixou uma carta cair E ele baixou assim do bar da mesa pra pegar a carta Sim A mulher do homem, dá com as pernas meio abertas Ele viu tudo Ai 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 E ele levantou e olhou pra ela assustado E ela tá com aquela cara safada, né? E eu vou, nossa senhora E ela levantou pra ir na cozinha tomar água e foi atrás Foi, escuta, aquele óiá lá quer dizer alguma coisa? Diz tudo Amanhã o marido não tá em casa não, só que custa quinhentos reais Ai ai Falei, não, então eu vou vim Então tá No outro dia ele foi lá, ficou com a mulher do homem Pagou os quinhentos contos pra ela e foi embora Quando foi mais tarde o marido dela chegou e falou assim Ô fulano teve aqui? Rapaz, ela gelou tudo Ave Maria Teve, por quê? Não, é porque ele pegou quinhentos reais emprestado comigo Cê disse que ia deixar aqui com você a tarde, deixou, né? Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar em piscininha amor Que vagabundo é essa que cê tá chamando pra ir pra piscininha? Não tem vagabundo não amor Por que cê tá filmando pra alguém sim? Que pra alguém? É a música, a piscininha amor A música é um sucesso Por que não chamar a mim? Chama a bocura pra alguém? Não te chamam o que, pô? A pessoa não pode cantar uma música e tá em alta Que a mulher lá acima acha que tem mulher pra caber no meio Eu não sabia quem é Pô, não tem jeito não, pô Então é que choque, vou levar esse Porque agora eu quero choque por aqui, não vou mais Não, não, não importa não Esse tá lindo, só pra lá Tá bonito ele, ó Tá bom Esse aqui tá lindo, ó Vou levar esses dois, ó Calma, calma Choco bonito dele, mas não tá gato com esse choque Esse tamanho Vê? Ô Dennis, beleza? Fala que lindo leste, meu amigo Belezão mesmo? Vão me ver um espetinho aí, véi Agora, só um minutinho Ô véi, tô falando sério Me ver uma linguiça aí, sô Ah, isso eu tinha que falar Linguiça, você quer ver a linguiça? É Roberto Rizzo, Roberto Rizzo Que foi, Vitinho, cara? Cara, vamo ali comigo da delegacia, pelo amor de Deus Que foi que aconteceu, cara? Minha sogra, mano, sumiu Minha sogra, sumiu E eu quero ir na delegacia da parte, cara Faz quanto tempo isso? Mas tá com 15 dias que ela sumiu 15 dias? E agora que tu vai dar parte? Ó, e eu lá, sabia que eu ia ter tanta sorte Vamo lá Vamo lá Ô mãe A senhora sabe o que é fake? Sei Certeza? Certeza Após diga uma frase que tem a palavra fake Que que é fake dói Ha, 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 ha . 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 oi Rodrigo tudo bom bebê ele tá falando aqui é chuchuca meu amor quando é que você vai vir aqui na praia do Rio Grande do Norte olha o que é que eu tenho pra Dani é Doni, Doni, Doni oi, você tem um pouco de açúcar pra me apagar? não tem não arroz? não tem não café? não tem nada cara não tem nada um copo de água? nada vai embora vai embora tequim se aprendeu né amor?